A paróquia Nossa Senhora da Conceição de Tatuí, no interior paulista, recebe do Vaticano o título de Basílica Menor. A paróquia é a matriz de Tatuí, cidade com 124 mil habitantes. O templo está completando 200 anos de fundação. Dom Gorgonho Alves da Encarnação informa que solicitou a Santa Sé para que a matriz de Tatuí recebesse o título de Basílica Menor, pedido aceito pelo Vaticano, destacou Dom Gorgonho. Estamos no jubileu dos 200 anos da paróquia Nossa Senhora Conceição em Tatuí. E, diante disso, pedimos, solicitamos junto a Santa Sé, a congregação do culto divino, que pudesse conceder a esta paróquia a matriz, o título de Basílica Menor, o que foi concedido, então, agora com esse decreto que chegou em nossas mãos. Dom Gorgonho diz que iniciou em 2 de janeiro os festejos pelo bicentenário da paróquia. Essa paróquia é a primeira de Tatuí, portanto, a Maculada Conceição é a signo padroeira dos tatuianos, era a única paróquia e toda a cidade cresceu em torno desta matriz, desta paróquia Nossa Senhora Conceição. Hoje, Tatuí tem 11 paróquias. Bispo de Itaptininga afirma que irá presidir missa de elevação da matriz de Tatuí e a Basílica Menor no feriado de 21 de abril. Nós vamos fazer a celebração da instalação deste título no dia 21 de abril de 2022. Obrigado. Obrigado.